Fala moçada do canal Lúcio Concursos, estou chegando com mais um vídeo para vocês, dessa vez para falar do concurso da Guarda Civil Municipal da Prefeitura de Xangrande, no estado do Pernambuco. Antes de começar a falar desse concurso, quero pedir a você que ainda não é inscrito em nosso canal, que se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like, porque o seu like incentiva demais o nosso canal. No estado do Pernambuco, a Prefeitura de Xangrande anuncia a realização de um novo concurso público, que tem por objetivo a contratação de guardas civis municipais. As 16 oportunidades estão distribuídas entre os sexos masculino e feminino. São 13 vagas para o sexo masculino e 3 vagas para o sexo feminino, além da formação de cadastro reserva. No quantitativo de vagas acima mencionado, encontra-se as reservadas para pessoas com deficiência, que se enquadrem aí nos itens especificados no edital de abertura. Ao serem contratados profissionais, contarão com a remuneração aí de R$ 1.500,00 por mês e a carga horária varia, varia não, a carga horária é de 40 horas semanais. Os candidatos devem comprovar a escolaridade exigida do ensino médio, possuir uma altura aí de 1,65m quando do sexo masculino e de 1,55m quando do sexo feminino. Tem que ter o conhecimento básico em informática e possuir a CNH nas categorias A, B, A e B. Categoria A, que é para moto e B, que é para carros simples, carros pequenos. Entre outros requisitos que constam no edital. No edital tem aí mais requisitos que são requisitos básicos para todos os cargos em concurso público. Para participar os interessados devem efetuar as inscrições até o dia 11 de novembro de 2024, exclusivamente via internet por meio do site aí da ADM Tech. E a sua inscrição ela só será comprovada aí, só será efetivada após a comprovação da taxa, a comprovação do pagamento da taxa de inscrição que está no valor de R$ 100,00. Os candidatos que se enquadram nos critérios especificados aí no edital poderão solicitar, poderiam, né, solicitar a inserção. Já aqui já passou o prazo para pedir a inserção. Não tem mais a possibilidade de se pedir a inserção. Esse prazo aí já passou, foi entre o dia 23 e 25 e agora você não terá mais essa oportunidade de pedir a inserção. No que diz respeito à classificação dos candidatos escritos, será composta aí por prova objetiva e dissertativa. Teremos aí no mesmo dia a prova objetiva e a prova dissertativa. Haverá também exame médico, teste de aptidão física, avaliação psicológica e o curso de formação. Tudo isso serão fases do concurso, né, serão etapas a ser seguido. Dito isto, o conteúdo programático será composto aí por questões de conhecimentos gerais e de conhecimentos específicos. O prazo de validade do concurso será de dois anos, contado da data da homologação do resultado final e tem a possibilidade de prorrogação aí por igual período e essa prorrogação ela deverá ocorrer antes do final do prazo de validade, do primeiro prazo de validade. Quando a gente fala em prazo de validade, eu tenho aqui que estar sempre lembrando que o prazo de validade diz respeito ao prazo que a administração tem para fazer as convocações, já que a banca organizadora ela terá um prazo, né, para fazer todas as fases do certame. Quando ela tiver um resultado final com a classificação de todos os candidatos, ela vai passar junto com a administração, vão fazer a homologação do resultado e aí a administração terá esse resultado e no período de validade do concurso, que é de dois anos, ela deverá fazer essas convocações. Se ela achar necessário prorrogar, se ela não conseguir fazer as convocações nesse período de dois anos ou mesmo que ela tenha feito as convocações desses 16 guardas em dois anos e ela querer prorrogar para que possa chamar mais alguém aí do cadastro reserva, caso precise, ela poderá. Depois do prazo de validade, ela não poderá convocar ninguém, mais ninguém, somente as pessoas que ficaram aí dentro do número de vagas de 16 aí. E essas pessoas, depois que findar o prazo de validade, elas só serão chamadas se elas provocarem a justiça, se elas buscaram o direito na justiça, porque a justiça dá direito. As pessoas que estão dentro do número de vagas prometidas, elas têm e é a obrigação do município convocá-las. E se passar o prazo de validade e não forem convocadas, elas poderão reclamar na justiça. A gente deu uma analisada rápida aqui no edital, já que às vezes não é possível a gente analisar rápido, porque a gente vê o básico, mas para que o vídeo também não fique muito longo, porque é impossível não deixar o vídeo longo para analisar o edital. Mas a gente faz o mínimo possível para que não fique também muito longo o vídeo. E aqui no edital, o que a gente analisou aqui primeiro foi o seguinte, as fases do concurso, né? As fases desse concurso. E analisando aqui as fases, esse concurso ele será composto aqui das seguintes fases. São cinco fases. A primeira fase é a prova objetiva de conhecimentos e a prova dissertativa de conhecimentos. Teremos duas provas. Então a prova objetiva, né? Aquela prova de múltiplas escolhas, né? Você vai escolher uma questão ali. A prova dissertativa é uma redação ou uma parte escrita, né? Você vai responder uma questão escrita ou fazer uma redação, alguma coisa desse tipo. A segunda fase é um exame médico, né? Você será convocado a um exame médico. Deixa eu ler aqui do jeito que está. Serão realizadas provas objetivas de carácter determinatório, classificatório para todos os cargos, conforme conteúdo programático disponível no anexo 3 desse edital. Aí vem aqui, né? Para o cargo de guarda civil municipal será realizada uma prova objetiva de conhecimentos. Essa prova terá 50 questões, né? É uma prova e também haverá uma prova dissertativa de conhecimentos que consistirá de uma questão dissertativa do programa de legislação de trânsito constante no anexo 3. Então aqui responde, né? A prova dissertativa, ela será uma questão que você deverá responder por escrito. Aí vem também aqui, né? Os candidatos classificados até a centésima colocação na prova objetiva terá sua prova dissertativa corrigida e a pontuação obtida somada à pontuação de sua prova objetiva. Então só será corrigida a prova dissertativa dos 100 primeiros e aí serão, irão juntar as notas para fazer aí, né? A divisão das notas e daí ter a classificação. E aqui segue da seguinte forma, deverá ter nota final da prova dissertativa de pelo menos 50% da pontuação dessa prova. Caso ele não obtenha essa porcentagem será eliminada. Então, quando juntar as notas aí dissertativa, né? Deixa eu só entender que deverá ter nota final da prova dissertativa de pelo menos 50%. Então, o cidadão também, para prosseguir, né? Quando corrigido a prova dissertativa dele, ele deverá ter 50% de pontuação. Entendi aqui. Primeiro corrige a prova objetiva. Os 100 primeiros colocados terá a prova dissertativa corrigida. Desses que terão a prova dissertativa corrigida, aqueles que tirar menos de 50% já será eliminado. Ficarão, prosseguirão aí, os que obtiverem aí mais de 50% da prova dissertativa. Aí vem aqui, será realizado um exame médico, que é a segunda fase, de carácter eliminatório. Depois, será realizado o teste de aptidão física, de carácter eliminatório. Também, já vem aqui, a quarta fase, será realizado a avaliação psicológica, de carácter eliminatório. Aplicada apenas aos candidatos aprovados no teste de aptidão física. Então, a prova, a avaliação psicológica será aplicada somente aos candidatos aprovados no teste de aptidão física. E ainda diz aqui que será realizado o curso de formação de carácter eliminatório, aplicado apenas aos candidatos aprovados na avaliação psicológica. Será realizada a investigação social de carácter eliminatório. Essa daí será realizada por membros da comissão específica formada pela Prefeitura Municipal de Xangrande do Pernambuco. Quando dá nomeação dos candidatos aprovados. Então, só os candidatos que forem convocados, que forem nomeados, passarão pela parte da investigação social. Os candidatos ao cargo de guarda civil municipal que não forem convocados para a fase de exame médico, para a fase de exame médico, teste de aptidão física, avaliação psicológica e curso de formação durante o período de realização deste concurso poderá ser convocado a realizar essas fases pela Prefeitura Municipal de Xangrande do Pernambuco. Então, aquele pessoal que ficou fora da segunda fase, que foi o exame médico, ele não foi convocado, não ficou entre os 100 ali para ser convocado, mas teve a sua prova dissertativa corrigida, ele terá a chance ainda de ser convocado aí, caso haja necessidade para participar do concurso. Então, ele ainda pode ficar, ele ainda está na espera ali, estará ainda na reserva. Vou falar aqui um pouquinho do cronograma aqui, da data da prova, né? A prova do concurso aqui será realizada no dia 1º de dezembro de 2024. Então, a prova para o concurso está prevista para o dia 1º de dezembro de 2024. Poderá ser mudada aí essa data, ou poderá ter mais de uma data, é caso haja bastante inscritos aí nesse concurso, certo? Vou falar aqui agora da prova objetiva, né? A prova objetiva, ela será composta de 50 questões e vem da seguinte forma. 20 questões serão de conhecimentos gerais e 30 questões serão de conhecimentos específicos, né? Então, está aqui da seguinte forma. As questões terão um valor igual a dois pontos para cada questão. Então, cada questão dessa prova valerá dois pontos, dando um total. Se caso você venha acertar todas as questões, você terá aí uma pontuação de 100 pontos. Será desclassificado o candidato que obtiver nota inferior a 50 pontos da prova objetiva de conhecimento. Ou o candidato deverá ter nota final da prova dissertativa de conhecimento. Pelo menos 50% da pontuação dessa prova. Ou o candidato que não comparecer à prova objetiva, né? Da segunda fase, a segunda fase é o exame médico. Então, o exame médico serão convocados para esta fase aqui, a segunda fase do concurso, os 62 primeiros colocados da lista da primeira fase do concurso da prova objetiva de conhecimento e da prova dissertativa de conhecimento. Então, os 62 primeiros serão convocados aí para a segunda fase, que é a fase aí que é o exame médico. Serão convocados também os candidatos que estiverem empatados aí, os candidatos que empatarem ali, né? Vão ser convocados 62. Quando chegar nessa posição 62 aí, se tiver 10 empatados aí, mesmo que ultrapasse esse número de 62, mas esses também serão convocados aí para o exame médico, para a segunda fase, certo? E aí nós vamos para a terceira fase, que é o TAF. O TAF aqui é a terceira fase. E o TAF vem da seguinte forma, né? O TAF, ele vem aqui. O teste de aptidão física será composto pelo teste físico de fracção de braços, teste de impulsão horizontal, teste de fracção abdominal, teste de final, teste de velocidade e agilidade, corrida de ir e vim. Esse teste, ele vai ser da seguinte forma. O teste de fracção de braços, né? Será 18 repetições de 4 apolho para homens, né? Que é aquele apolho de 4, é a mão e a ponta do pé. Então, homens, 18 repetições em 1 minuto, mulher, 16 repetições aí com 6 apolho. As mulheres são com 6 apolho, né? As mãos, os joelhos e os pés no chão. Então, são 16 repetições em 1 minuto para o sexo feminino. Já o teste de impulsão horizontal, 2 metros para os homens e 1 metro e 70 para as mulheres. E aí, é em 1 minuto aí, essas repetições. O teste de fracção abdominal, 26 fracções abdominais para os homens e 23 fracções aí para as mulheres. Isso no tempo de 1 minuto. Já o teste de corrida de ir e vir, 4 percursos de 9,14 metros para os homens e também para as mulheres. A mesma coisa, 4 percursos aí de 9,14 metros, tanto para homens quanto para mulheres. Agora, a diferença é que o homem será aí em um tempo de 13 segundos e as mulheres aí no tempo de 15 segundos. Xangrande é um município brasileiro do estado do Pernambuco. Esse município, ele foi fundado aí no dia, no ano, né? De 1878. Tem 146 anos. O prefeito do município é o senhor Diogo Alexandre, ele é do Avante. A população desse município foi estimada pelo IBGE no ano de 2015, sendo de 21.274 habitantes, né? Aqui, nós temos um pouquinho do município aí de Xangrande, no estado do Pernambuco. Então, pessoal, mais um concurso. Aí, dessa vez, no Pernambuco, um concurso para a Guarda Civil Municipal. Você que tem o desejo de entrar no serviço público, esse cargo de Guarda Municipal é um cargo muito concorrido. Hoje em dia, as pessoas estão buscando muito esse cargo. Então, uma grande oportunidade aí no estado do Pernambuco. Aqui, a dica que a gente dá é que você leia o edital completo. É importante que você leia não só uma vez, mais de uma vez, duas, três, o máximo possível que você puder ler. Entenda aí e faça a sua inscrição. As inscrições ainda serão recebidas até o dia 11 de novembro. Tem muito tempo. Dá para você ler o edital com calma antes de fazer a sua inscrição. O nosso canal deseja também boa sorte às pessoas que vão fazer esse concurso, né? É importante aqui você ter boa sorte. Mas o ideal é estudar, o ideal é traçar algumas estratégias, porque o concurso também não é só estudo. Tem que ter estratégias aí para que você possa garantir a sua vaga. Além de passar na prova, nas provas, você também tem o exame médico, o teste físico. Você tem que fazer também já começar a treinar, porque o TAF não é coisa simples. Tem que estar preparado. Então, boa sorte aí. Outra coisa que eu quero pedir às pessoas que não são inscritas em nosso canal, que se inscreva. Ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like. Seu like incentiva demais o nosso canal. No mais, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!